Oh, aleluia! Deus é tudo o que vê. O homem pode se esconder, mas não adianta ele acha. Oh, glória! Aleluia! Minha trajetória é marcada por conquista. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que o furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra cramar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto. E tranquei a porta. Só tu podes me encontrar. Pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Eu não estou só. Mas parece que o furacão me alcançou. Deus, eu não estou só. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra cramar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto. E troquei a porta. Só tu podes me encontrar. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Aleluia! É como Jonas, né? Jonas tentou se esconder diante de Deus. Mas Deus o achou. Ele se escondeu dentro da boca do peixe. Mas não adiantou. Deus foi lá, pegou ele e tratou dele. E ele teve que fazer o que Deus ordenou. E assim não é diferente na minha vida e na minha vida. Aleluia! Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no oculto. Quando o homem não me vê no oculto. Eu não estou só. Eu não estou só. Eu não estou só. Para te ajudar Aleluia